Boa noite meus amores Olha meu look Não dá pra ver direito Mas Já estou pronta, ó Maquiada, não tão bem maquiada Quando você me maquiar bem, né, mas Ó a Nádia ali atrás Com o seu look Já amarrou o cabelo, né pessoal? Vocês nunca veem meu cabelo muito solto Olha Olha Shortinho básico, porque tá muito quente, né? Ai, gente E Nádia também, ó Basiquinha Né? E pessoal, o som tá muito alto lá fora Mas eu vou tentar mostrar pra vocês Né? E Tá escuro aqui, porque eu tô passando no corredor, pessoal Né? Olha, eu tô suada, eu tava dançando, viu? Ó, tô toda suada Mas Mostra aí, Nádia, o meu look Olha só, gente Vocês não acharam? Olha, pessoal Olha Basiquinho Não gosto de luxo demais, sabe? Só Tipo basiquinha Tipo basiquinha, né? E pessoal, desejar pra vocês Um feliz ano novo Cheio de paz, saúde E muito amor pra nós, né? E que Esse ano de 2019 Começa que Melhor do que, né? Porque esse ano foi só de muitas coisas e tudo Gente, eu tô muito suada Olha Mas Não foi Dançando, viu, pessoal? É ali Vou botar a Nádia pra filmar um pouquinho ali fora Tá vendo? Vamos, eu vou levar lá pra filmar Gente, olha O som tá alto Mas Hoje é Natal Vocês sabem que eu não posso proibir, né? Natal Hoje é o ano novo, né, Zé? Não rica, hein? Né? Hoje é ano novo Então é dia de festa De alegria Comemorar Quem tiver intrigado Deixe pra lá e tudo E Só comemoração É E paz Alegria Isso, isso E vamos ver lá seu Seu filme um pouco, né? Aqui pra vocês Isso é difícil Porque A mãe dele tá ali Sentada Olha, pessoal É porque o som tá muito alto, né? Aí eu Mas Vamos lá Tentar filmar um pouco Tá escuro, ó Não dá pra ver muito Mas é isso, pessoal Muita vai tomar banho E depois eu deixo eu filmar pra vocês Né? Mas o que eu quero falar pra vocês é que Se dividam Né? Se dividam Porque Hoje é diversão Certo? Hoje é diversão Não briga Não É só paz, né? Então, pessoal Eu quero enviar esse vídeo ainda hoje Desejando um feliz ano novo pra vocês Né? E Não vou filmar tanto Porque o som tá muito alto Não tem como Também tá muito escuro Né? E Desejo aí, Nádia Feliz ano novo Gente, eu quero enviar pra vocês Um feliz ano novo De paz Uma alegria E que Em 2019 Você conquiste o que você quer Nunca desista do seu sangue E pessoal Eu quero agradecer do fundo do meu coração A cada um que está se inscrevendo no meu canal Que tá subindo rapidamente Graças a Deus e essas pessoas maravilhosas Que Deus abençoe cada uma Cada uma que Deus abençoe, viu? Tô muito feliz Muito mesmo Vocês não sabem a minha felicidade Como é grande Porque tá subindo rápido demais E Então só tenho a agradecer a cada um de vocês, né? Muito obrigada, gente E fiquem com Deus E uma boa noite Se divirtam muito Porque eu vou tentar me divertir Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau